Amigos ouvintes que tá acompanhando o repórter Fala Sério, Alex e a sua filhinha aqui, olha só. Alex, tudo bem, né? Pega o troco aí, Alex. Falou aí. Vale aí. Alex, você é da cidade, Márcio? Sim, sim, sim. Nasci de criado. É. Aí tu sempre vem na feira livre a primeira vez? A gente sempre vem aqui quando... é mais da patroa que vem, né? A gente só vem quando tá faltando alguma coisinha lá na correria, a patroa tá na correria, a gente vem dar esse apoio. Muito bem. E aí tu vem com tua filhinha aí, né? É, Maria Lua vai fazer companhia ao velho. Até com os filhos? Tenho dois filhos. Tem Maria Lua e tem o Gabriel. Olha que bom, hein, cara. Valeu. O nome é da tua esposa? É Daiane. Você disse que a Daiane sempre tá seguindo a gente lá, ouvindo. Pronto. E minha mãe também, Jasmara, todo domingo, mas todo dia pela manhã ela liga o rádio lá e mensageia e tal, aí ela... Ok. Eu tô no Jacobina FM, viu? Agora, né? Tarde legal. Valeu? Valeu, meu irmão. Valeu, deixa eu passar um pouco pro lado de cá, repórter, fala sério, dando o giro nesse momento aqui, ó. Pessoal fazendo compras, né? E aí, bacana. Como é que tá tu? Tu tá trabalhando aí não, macho? Pode bater o papo contigo, pode? E aí, como é que tá tu? Tá de boa. Tu é altão que é retado, velho. Eu tenho que levantar a câmara aqui. Como é que é teu nome, macho? Jezeel. Tu trabalha em que, Jezeel? Eu tô aqui na barraquinha comigo. Na barraquinha aqui, meu velho. Olha aí. Acabou tudo, Guilherme. Acabou tudo. Há quanto tempo tu pega a feira? Ah, pô. Até uns 10 anos já. 10 anos. Então tu começou garoto aí. Comecei com meu pai. O teu pai. Como é o teu nome do teu pai? Izaquiel. Izaquiel. Rapaz, e aí você chega que hora da manhã aqui? Dia 4. Quase 3 e meia, 4 e meia. 4 da manhã. Eles moram onde, teus pais? Izaquiel. Hã? Izaquiel. 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 Valeu tudo bom pra tu, macho? Valeu. Eu não sei que tu era a segurança da barraca aí. Ainda não. Valeu. Olha aí. Repórter, fala sério. Dando o giro pro lado de cá, gente. Claro. Pessoal vindo aí, ó. Olha o mamão aí. Tudo bom. Mamão. Tá de quanto, macho velho? A unidade dessa aí? Vai estar de 3, 2 por 5 a unidade. Uso, tá com preço bom, velho. Ótimo demais. Deixa eu ir pro lado de cá. Repórter, fala sério. Aqui, ó. Na feira livre. Ah, de Jacobina, tá? Ó, cara. Ó, ó. Ei, quanto é um pacote desse aqui? Quanto é o pacote de laranja? Não é pra vender não, senhora? Quanto é? 10 reais. Ok, então. Olha aí. 10 reais o pacote. Tudo bem? De laranja. Pessoal, é lá de Catinga do Moro esse rapaz aqui, ó. Como é que tá tu, cara? Já tô bem. Há quanto tempo tu pega a feira? Tem uns 20 anos a 30. Tu já enricou já e... Não, até agora não. Poxa. Mas já fui bem, mas... Tô no mesmo movimento. Mesmo movimento. É. Valeu, então. Olha a baquinha dele. Bora. Ó o baquinha amanhã. Repórter, fala sério, hein. Retorna aí nos estúdios. Isso aqui é o que mesmo, senhora? Deixa eu mostrar aqui o pessoal lá da rádio. É pitanga? Isso aí pra que isso é pitanga, senhora? Pitaya. Pitaya. Essa fruta, ela é... É difícil a gente ver aqui na feira, né? É, quase não tem. Hã? Quase que não tem. Quase que não tem. Vem de onde essas frutas aqui, pitaya? Sertão. Sertão. Quanto é a unidade? Quatro reais. Quatro reais. Caramba. Ó, ó ela, a oferta dela. É. Fechou, hein? Fechou? Ó aí. Valeu, então. Repórter, fala sério aí, mano. Tudo bem? Tudo bem. Retorna aí nos estúdios, viu? Olha o tamanho das melancias aqui, ó.